Eu declaro aberta a 22ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Agradeço de forma muito pessoal a presença dos colegas deputados Wilson Batista e Coronel Henrique. Não são membros efetivos dessa comissão, mas de forma muito gentil estão hoje dando condição para que a gente pudesse abrir a Comissão de Transporte e Obras Públicas. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Moçada, vocês já vão? É do Parlamento Jovem? Bacana. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e votar por posições da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões do Assembleia fiscaliza a prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da MRS Logística SEA, publicado no Diário do Legislativo, de 14 de outubro, de prestando informações relativas ao requerimento 2.320 de 2023. O ofício do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 14 de setembro, prestando informações relativas ao requerimento de número 739 de 2003 da Comissão de Transporte, e-mails enviados com fala e com as comissões. Da senhora Rafaela Nascimento de Souza, denunciando as condições precárias e falta de ônibus no transporte público de Ribeirão das Neves. Da senhora Carolina Rossato, denunciando a ausência de sinalização na rodovia Humberto de Almeida, no sentido Passo, São João Batista do Glória. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 138 de 23, no primeiro turno, deputado Celino Sintrossel. Projeto de Lei nº 462 e 931 de 2023, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de Lei 3.794 de 2022, no primeiro turno, deputada Maria Clara Marra. Projetos de Lei nº 2.290, 2015 e 821 de 2019, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreenda a discussão, votação dos pareceres sobre as mesmas proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa de requerimento do deputado, o Wilson Batista, que requer a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.538 de 2021. Nos termos do artigo 131 para primeiro, concomendante com o artigo 32, parágrafo 3º do regimento interno. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam, por mais como se encontram, não há aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 929 de 2003, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Sargeia do trecho compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia MG 040 e da outras providências. Autor, autora, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Tiago Cota. Aparecer, em primeiro turno do Projeto de Lei nº 929 de 2003, de autoria, deputada Ione Pinheiro, o Projeto de Lei nº 929 de 2003 dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifique autoriza o Poder Executivo a doar o município de Sargeia do. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou... Obrigado pela presença, deputada Maria Clara Marra. O Projeto de Lei em Tela determina a desafitação do trecho 7.9 da faixa do domínio da rodovia MG 040 entre o quilômetro 25.5 da divisa com o município de Birité e o quilômetro 3.4 no limite do município de Mário Campos e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Sarzedo, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município para que o donatário possa administrar, operar, manter, construir e conservar os trechos dessa rodovia. Obrigado, Coronel Henrique. A Segov, em resposta ao pedido, enviou a esta casa o posicionamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente a pretensão da proposição em estudo, sugerindo a supressão no texto de alguns dispositivos. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivados os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu primeiro perímetro urbano, assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvios para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 929, de 2003, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto, em votação, os deputados com a aprovação, mas como se encontram, aprovados. Tem mais nenhum nome? Na primeira fase, não? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de lei nº 335, de 23, em torno único, de autoria do deputado Bosco, que dá denominação à LMG 662, que liga o município de Natalândia, da BR-251, de autora da matéria, a relatora da matéria, deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, encerra essa discussão, em votação, o Substitutivo nº 1, pelo processo nominal, como vota a deputada Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Wilson Batista? Pela aprovação. Deputado Tiago Cota vota sim, portanto, aprovado o projeto de lei na forma do Substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto na forma original. Projeto de lei nº 812, de 2023, em torno único, de autoria do deputado Fábio Avelar, que dá denominação à passarela que especifica. A relatoria da matéria, deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, encerra essa discussão, em votação, o Substitutivo nº 1, pelo processo nominal, como vota o deputado Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Wilson Batista? E olha a aprovação. Deputado Tiago Cota também vota sim, portanto, aprovado o projeto no Substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto na sua forma original. Projeto de lei nº 1321, de 2023, em torno único, de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública a Associação de Comunicação de Rádiofusão da Comunidade de São Sebastião do Sacramento, Manhoaçu, com sede no município de Manhoaçu. O relator da matéria, deputado Charles Santos, opina pela aprovação do projeto na sua forma original. Em discussão, encerra essa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal, como vota o deputado Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Wilson Batista? Voto sim também. O deputado Tiago também vota sim, portanto, aprovado o projeto na sua forma original. Requerimento 3028, de 2023, turno único, requer a ser encaminhado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao Prefeito de São Miguel do Anta, pedido de informações sobre a situação atual e o cronograma de execução da pavimentação do Código São José, no município de São Miguel do Anta, no valor de R$ 304 mil a ser executada pela empresa J. Teixeira Construções Limitada, com previsão do início em 30 de 6 de 2022 e término em 30 de 9 de 2022, e que se encontra paralisada segundo informações recebidas. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, os deputados que o aprovam, perguntam-se como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.987, de 23, turno único, requer a ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, no Estado, pedido de providência para a instalação de redutores na rodovia na curva situada ao quilômetro 150 BR-494, também conhecida como Curva da Carreta, no trecho que liga a rodovia Fernão Dias, na cidade de São Tiago, nome bonito, em razão de registro de vários acidentes com vítimas fatais no referido trecho. Autor, Deputado Duarte Bechir, em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, para ver como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 4.091, de 23, turno único, requer a ser formulado o voto de congratulações com Antônio Luiz da Silva, júnior, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado de Minas Gerais, como presidente da SETSENG. Não poderia deixar de ser. Autor, Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, como vota a deputada e os deputados, aprovado o requerimento. Requerimento 4.092, de 23, turno único, requer a ser formulado o voto de congratulações com Adalci Ribeiro Lopes, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado, como vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG, autora, Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, para ver como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 4.093, de 2023, turno único, requer a ser formulado o voto de congratulações com Ulisses Martins Cruz, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado, como secretário do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Minas Gerais, SETSENG, autora, Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.094, de 2023, turno único, requer a ser formulado o voto de congratulações com Márcio Afonso de Moraes, pelos relevantes serviços prestados ao setor de logística, de transporte e logística do Estado, como secretário adjunto do Sindicato das Empresas de Transporte e de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG, deputada, autora, Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Maria Clara Marra está cheia de requerimentos, ela não poderia faltar nunca na data de hoje. Requerimento 4.095, de 2023, em turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Antônio Augusto Andrade Lodi, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado, como tesoureiro do Sindicato das Empresas de Transporte e Cargas e de Logística de Minas Gerais, SETSENG, autora, deputada Maria Clara Marra. Faltou alguém, deputada da SETSENG? 4.096, de 2023, em turno único, requer a ser formulado. 4.095, de 2023, em votação, este projeto, deputados e deputadas que o aprovam, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento 4.096, de 2023, em turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Juliana Vieira Martins, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado, como tesoureira adjunta do Sindicato das Empresas de Transporte e de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG, autora, deputada Maria Clara Marra, em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam, pois que eu se encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 4.098, de turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Lio Gar, Lino da Costa, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística e do Estado de Minas Gerais, como conselheiro fiscal do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG, autora, deputada Maria Clara Marra, em votação, o requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.097, de 23, turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Flávio Leal de Moraes, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado de Minas Gerais, como diretor suplente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG. Autora, deputada Maria Clara Marra, em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.099, de 23, turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Flávio Leal de Moraes, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado, como conselheiro fiscal do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Minas Gerais, SETSENG. Autora, deputada Maria Clara Marra, em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.101, de 23, turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações com Sérgio Luiz Pedrosa, pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado de Minas Gerais, como conselheiro fiscal do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG. Autora, deputada Maria Clara Marra, em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado. Requerimento 4.102, de 23, turno único, requer a ser formulado, manifestação de apoio ao Projeto de Lei 4.190, de 2012, pela importância histórica para o município de Itamonte, da homenagem ao ilustre inspetor Jonas Peso Costa, atribuindo o seu nome ao trecho da BR-354, entre Itatiaia, Rio de Janeiro e Caxambu. Autor, deputado Ulisses Gomes. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.112, de 23, turno único, requer a ser formulado, voto de congratulações, com a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais, FETSENG, pelos 35 anos, relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Maria Clara Marra. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovam, pois como se encontra, aprovado o requerimento. 4.117, de 23, requerimento. Requerimento 4.117, de 23, turno único. Já que você tem tanto entusiasmo em promover o café da sua terra, eu acho muito importante aqui que a gente faça uma moção, um pedido de todos da comissão, para que você possa começar a fornecer o café de vossa excelência, da fazenda, da família Marra, aqui para a nossa comissão. Requerimento de comissão 4.117, de 23, turno único, requer ser encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para a imediata suspensão da cobrança de pedágio pela concessionária EPR, Sul de Minas, iniciada em 9 do 10 de 23, especialmente no trecho da BR-459, que liga Santa Rita do Sapucaí a Pouso Alegre, tendo em vista a precariedade do serviço de cobrança que compromete a mobilidade de dos usuários. Autor, deputado Duarte Bechir, em votação ao requerimento, a deputada e os deputados com a prova, para ver como se encontra, aprovado o requerimento. De fato, o café deve ser sido só pela modalidade menor preço. Requerimento 4.152, de 23, turno único, requer ser encaminhado ao DENIT e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja realizada a reforma urgente da ponte sobre o rio Araçuaí, localizada a BR-367, a qual liga os municípios de Berílio e de Vargem da Lapa, no Vale do Dicchonha, uma vez que a situação precária na qual se encontra a sua estrutura tem provocado diversos acidentes, inclusive com registros de óbitos, gerando medo e insegurança na população local. Autoria, deputada, autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para a Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. É importante destacar, deputada Maria Clara, que todas as sugestões dos colegas dessa comissão e desta casa foram admitidas por esta presidência e pelos membros dessa comissão para que fosse enviado na sua plenitude para o entendimento junto ao governo do Estado. Suspenda a reunião para entendimentos. Requerimento de comissão 4.239 de 23, da deputada Maria Clara Amarra. Requerimento de comissão 4.276 de 2023, do deputado Gustavo Santana. Requerimento de comissão 4.293 de 23, do deputado Pereira. Requerimento de comissão 4.328 de 23, do deputado Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 4.339 de 23, do deputado Marli Ribeiro. Requerimento de comissão 4.346 de 23, do deputado Nayara Rocha. Requerimento de comissão 4.379 de 23, do deputado Nayara Rocha. Requerimento de comissão 4.434 de 23, do deputado Salim do Centro Alceu. Requerimento de comissão 4.486 de 23, do deputado Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão 4.569 de 2023, do deputado Salim do Centro Alceu. Requerimento de comissão 4.571 de 23, do deputado Douglas Melo. Requerimento de comissão 4.592 de 23, do deputado Lohana. Requerimento 4.603 de 23, deputado Celento Sintrossel. Requerimento de comissão de número 4.686 de 23, deputado Maurício, doutor Maurício. Requerimento de número 4.672 de 23, deputado Betão. Requerimento de comissão 4.733 de 23, deputado Charles Santos. Todos esses requerimentos lidos por nós foram submetidos à leitura na reunião passada, foram recebidos na reunião passada e agora faremos a votação em bloco. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Para recebimento, requerimento de comissão 4.988 de 23, a deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para que o terceiro alineado do regimento intenso seja encaminhado à BH Trans, pedido de providência para que seja agilizada a renovação dos contratos dos permissionários autônomos do transporte suplementar de Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo em vista o grande impacto da redução das viagens no atendimento à população, bem como que sejam tomadas providências para a oferta de horários da linha suplementar 50, que realiza o trajeto nova vista à UFMG, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da universidade. Sala de Comissões, 20 de outubro de 2023, deputada Beatriz Serqueira. Suspendo por alguns instantes, só para entendimento final. Assembleia fiscaliza a prestação de contas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, sejam informados ao secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º do 6º a 31º do 10º de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Perspectivas para a criação da Agência Reguladora do Transporte do Estado de Minas Gerais. Segundo tema, situação da ampliação da malha ferroviária em Minas Gerais, contemplando tanto a busca de recursos para o Estado, advindo das renovações antecipadas das concessões ferroviárias que operam em Minas Gerais, incluindo rediscussões contratuais atualmente em curso, quanto às ações relativas à implementação do Plano Estratégico Ferroviário, o PEF, tendo em vista o excesso de veículos de carga que poderiam estar utilizando as linhas ferras e, assim, preservando as rodovias. Em votação, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado as duas pautas a serem encaminhadas. Gostaria, antes de finalizar, dizer a vocês, que estão conosco pela televisão, pelas mídias sociais, que é muito importante, sobretudo no que se diz respeito à região do quadrilátero ferrífero, deputada Maria Clara, deputado Wilson, esta questão do planejamento estratégico ferroviário, seja para as concessões que já foram ofertadas em Minas Gerais, muitas delas também monopolizadas pela empresa Vale do Rio Doce, e, infelizmente, o que a gente tem visto é que muitas dessas ferrovias são utilizadas como uma manobra para poder sufocar o empreendedor de pequeno e médio porte, fazendo com que eles tenham que usar das estradas convencionais, ao invés de usar esse serviço que é tão benéfico para o mineiro e a mineira, desafogando as nossas estradas de Minas Gerais e trazendo mais condição de trafegabilidade, sobretudo nas cidades mineradoras, e aqui, em especial, eu já relatei isso em outras oportunidades, Mariana vive, por exemplo, em nossa terra, um caos no que diz respeito ao trânsito. São seis mil carretas na cidade histórica de Mariana, Ouro Preto, diariamente, deputada Maria Clara Marra, e uma grande parte dessas carretas vem do setor da mineração. Eu não sou contra o setor da mineração, muito pelo contrário, quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou a favor do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, de trazermos recursos para os municípios mineiros e para Minas como um todo. Mas é importante que se haja com bom senso e com equilíbrio. Nós não podemos deixar com que essas ferrovias fiquem subutilizadas em detrimento de uma disputa econômica, onde quem sai desfavorecido é o interesse do mineiro e da mineira. Eu acho que cabe o governo do Estado trabalhar de forma firme nessa ação. Não adianta simplesmente dizer que é uma outorga que vem do governo federal ou da União, porque respostas fáceis não vão resolver os problemas de Minas Gerais. Nós temos que debruçar sobre o que podemos fazer, dialogar com o governo federal, com o apoio do governo do Estado, para que a gente possa mostrar que é importante termos bom senso, uma vez que não adianta nós operarmos programas e mais programas de asfaltamento para Minas Gerais e termos ali nesses asfaltos carretas trafegando com a sua capacidade máxima em BRs e MGs, já superlotada de transportes, sobretudo do setor da mineração. Então, fica aqui o nosso registro. Eu gostaria de finalizar essa audiência também dizendo... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Clara Marra. Mas antes de passar a palavra para a deputada Maria Clara Marra, gostaria de, justamente, deputada, parabenizar a V. Exª pelo trabalho brilhante nesta comissão e desejar muito sucesso na audiência de quinta-feira, onde V. Exª estará presidindo essa comissão. E eu não tenho a menor dúvida que esta audiência de quinta será uma audiência histórica para a Assembleia e para Minas Gerais. E, sobre a batuta de V. Exª, nós teremos, não tenho a menor dúvida, muito resultado nesta audiência. Muito obrigada pelas suas ponderações, senhor presidente, deputado Tiago Cota. Amigo e professor aqui nesta comissão, tenho certeza que nós teremos sucesso nesta audiência. Gostaria de corroborar suas colocações acerca da importância dessa integração multimodal, quando você falava e foi muito feliz nas suas colocações do que diz respeito ao fato de que as nossas rodovias estão assoberbadas com a demanda de caminhão, justamente pela limitação que nós temos no investimento e na extensão da nossa malha ferroviária. Dessa mesma maneira, gostaria aqui de ressaltar o requerimento que foi aprovado nesta mesma comissão, nesta tarde de hoje, do deputado Duarte Bechir, corroborando o posicionamento do deputado Rodrigo Lopes, com quem nós teremos a grata satisfação de conduzir também a audiência na quinta-feira, acerca da cobrança de pedágio das concessões. Primeiramente, o que foi tratado pelo deputado Duarte Bechir, lote do sul de Minas, e gostaria de somar também a essa causa o lote do Triângulo Mineiro. Dizer aqui que foi apresentado o requerimento por parte dele para o secretário de Infraestrutura, mas deixar muito claro que hoje o que nós temos vivenciado, principalmente no Triângulo Mineiro, a suspensão da cobrança de pedágio vem em virtude da decisão de uma liminar. Então, essa audiência vem para a manutenção dessa percepção, inclusive pelo Ministério Público, Federal e Estadual, para que a gente consiga entender cada vez mais que nós estamos sendo solapados no nosso direito de trafegabilidade ali nas duas regiões, visto que a concessionária, que é a mesma EPR, opera tanto no sul de Minas como no Triângulo, não veio a cumprir com as suas obrigações dispostas no edital. Então, antes que se haja cobrança de pedágio, e a isso nós não somos contrários, as concessões, muito pelo contrário, nós apoiamos porque nós entendemos que o Estado tem uma malha rodoviária muito extensa, a qual o orçamento próprio não consegue cobrir. Daí a importância da privatização e das nossas concessões, mas nós estamos dispostos a pagar por rodovia e por asfalto de qualidade, não somente pela colocação de placas na beirada das rodovias e pela manutenção das faixas de domínio. Nós queremos efetivamente condições seguras que resgatem a condição de segurança dos nossos cidadãos. Então, gostaria de fazer aqui essa ponderação e aproveitar esse momento para que a gente convide aqui o cidadão, principalmente do Triângulo Sul de Minas, para fazer parte dessa audiência na quinta-feira, promovida por essa comissão, no auditório da SEA às 14 horas. Muito obrigada. Deputada Maria Clara Marra, parabéns pelas suas palavras extremamente importantes, mas eu gostaria também, antes de finalizar, dizer que é fundamental que a gente tenha uma relação efetiva junto ao governo do Estado no que diz respeito às emendas extra-orçamentárias, às emendas que não são as impositivas e que são legítimas, porque quando o governo do Estado orienta o seu parlamentar, a sua base e aquele que está na Assembleia para indicar emendas parlamentares, ele está fazendo com que o recurso chegue de forma efetiva a quem tem que chegar de direito, que é o interior de Minas Gerais, que são os grotões de Minas, e somos nós, deputados, que temos essa sensibilidade muitas vezes maior do que o tecnocrata que está atrás de uma secretaria ou produzindo um convênio. E, infelizmente, o que tenho visto nesse ano de 2023 é, por parte da Secretaria de Infraestrutura, que tem à frente um secretário competente, um secretário que tenho certeza que é movido por boas intenções, mas nós queremos mais do que boas intenções. É importante que o secretário Pedro possa, nos próximos dias, orientar a base parlamentar, orientar os deputados da Assembleia no que diz respeito às indicações das emendas de cada um dos parlamentares. Mas aqui não digo especificamente do caso do deputado que está falando sobre esse tema, mas, mais do que isso, eu acredito que, quando a resposta vem para um parlamentar dizendo que nós temos dificuldade de corpo técnico, se você não tem corpo técnico para promover um convênio, como você vai ter para pagá-lo? Então, o mínimo que nós cobramos hoje do Estado de Minas Gerais é eficiência para que esses recursos que estão lá travados na burocracia possam chegar até a ponta. Todos os deputados dessa Casa, da oposição, da base, todos, têm indicações parlamentares feitas e que, na maioria, estão paradas na burocracia do Estado. O Estado, que se diz tão eficiente, espero que seja eficiente também no que diz respeito à rodagem desses conventos e à entrega desses recursos para as mineiras e os mineiros. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária convocada para amanhã, dia 25 de outubro, às 14h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.